Tenho recebido muitas perguntas sobre o Iene japonês. É uma pergunta bem peculiar. Por que tanto interesse no Iene japonês? É porque algo muito incrível está acontecendo com a moeda japonesa. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Anos peço para vocês deixarem um like nesse vídeo e inscrevam-se aqui no canal, porque o que tem sido feito pelo Banco Central japonês é literalmente um laboratório de testes. O Banco Central japonês, nos últimos quase 10 anos, tem implementado políticas monetárias muito controversas, com pouquíssimo respaldo teórico, porque, em resumo, eles cortaram a taxa de juros, mantiveram juros em patamar negativo por vários anos, e se isso não fosse suficiente, imprimem dinheiro com uma velocidade incrível. O Banco Central japonês é um dos maiores detentores dos ativos cotados na Bolsa do Japão. ele comprava, até pouco tempo atrás, ETFs da Bolsa japonesa. Vocês já pensaram o que isso significa? Se o governo brasileiro ou o governo americano, ó, nós vamos pegar o Banco Central, e ele vai imprimir dinheiro, e vai usar esse dinheiro para comprar ETFs do BOVA11, ETFs do S&P 500. É que como isso aqui é Japão e não é muito comentado, muitas pessoas talvez não saibam que esse tipo de coisa estava sendo implementada até poucos meses atrás. Tudo bem, então, muitos anos de taxa de juros baixa, taxa de juros negativa, impressão de moeda, o uso dessa moeda para estimular o mercado financeiro, comprando não só a Bolsa, mas também comprando títulos do próprio Tesouro japonês. até que, finalmente, agora em 2023, 2024, a inflação japonesa subiu para níveis não vistos há muito tempo, abrindo espaço para a autoridade monetária elevar a taxa de juros. A elevação da taxa de juros pelo Banco Central japonês foi de 0,1. Foi de menos 0,1 e 0 para 0,0,1 positivo. E quando isso aconteceu, eu lembro que foi de maneira surpresa, espontânea, assim, na madrugada. A primeira coisa que eu quis fazer era interpretar as movimentações do iene japonês. Tudo isso, explicações teóricas, política monetária, para chegar até aqui. A primeira coisa que eu queria fazer era acompanhar a movimentação do mercado japonês, principalmente o iene, a sua moeda. Porque se o Banco Central deles está subindo a taxa de juros, é normal que a moeda do país se valorize. Mas não é o que aconteceu. E aí a moeda japonesa tem permanecido nesse patamar. Essa linha, essa linha, nos 152 dólares por iene, não foi colocada por acaso. É porque existia uma linha onde o Banco Central japonês dizia, olha, acima de 152, nós vamos intervir no câmbio. Acima de 152, nós vamos intervir no câmbio. ao subir a taxa de juros, é normal acreditar numa valorização, uma certa valorização do iene japonês perante outras moedas, por exemplo, aqui o dólar. Por que o iene não se valorizou quando o BOJ subiu a taxa de juros? Pelo simples fato de que eles subiram quase nada. Zero vírgula nada. Sendo meio que sarcástico aqui, irônico. Zero vírgula um não é nada, então não mudou muita coisa. Agora, mudança aí de nível de taxa de juros para o país, mas não é o que aconteceu. Então, o que vem afetando a variação do iene japonês é tanto o que o FED está prestes a fazer com a sua taxa de juros e o que o Banco Central japonês está prestes a fazer com a sua taxa de juros. Um dos principais modelos para estudar, para acompanhar a variação das moedas é o diferencial da taxa de juros. muito importante. Se você opera câmbio, fórex, seja lá o que for, se você não acompanha juros, política monetária, os diferenciais da taxa de juros e indicadores macroeconômicos, amigo, você está operando como se estivesse vendado. está operando vendado, compra e vende de maneira aleatória. Tem que entender isso, é o que define as variações de curtíssimo prazo. Então, não adianta só acompanhar Japão para falar sobre iene, tem que acompanhar a moeda americana, isso é, o que acontece com Estados Unidos, política monetária, política fiscal, indicadores macroeconômicos. Reparem que depois de muito tempo brigando nesse patamar de 152 como em outubro de 22. Agora, novembro de 2023, depois de tanto tempo o mercado cedeu. Esse patamar muito importante do ponto de vista psicológico, porque era tido como um limite, acima de 152 o BOJ vai atuar, vai entrar intervindo na moeda. Para quem não sabe o que isso significa, é equivalente ao que o Banco Central brasileiro fazia lá em 2020, 2021, no mercado de reais do Brasil, o mercado brasileiro de câmbio. Existe muita demanda por dólares, o dólar explode, sobe 2, 3, 4% no dia, isso gera uma falta de liquidez no mercado cambial, o Banco Central tem que intervir. Ele vende dólares, ele oferece dólares no mercado. Seria o equivalente a isso. Depois de tanto bater no 152, esperando o BOJ atuar, chegou a um ponto que o mercado simplesmente peitou, peitou o Banco Central. Isso é muito comum, quem acompanha mercado sabe que mercados peitam o Banco Central, assim como faziam nesse mesmo exemplo brasileiro, lá em 2020, 2021. O Banco Central atuava no mercado, vendia dólares, o que o mercado fazia? Comprava tudo. O mercado comprava tudo e continuava querendo subir, peitando o Banco Central. Até porque quando ele intervém, é porque tem demanda. Então, é mais fácil você, digamos, especulador, atuar comprado porque tem demanda mesmo. Operar vendido quando o Banco Central está intervindo, enquanto ainda tem uma demanda forte, é receita para perder dinheiro. A não ser que o mercado esteja prestes a virar. Bom, no dia, o que é isso? No dia 10 de abril? Pois então, foi nesse dia que o mercado simplesmente se descontrolou. E aí, o Iene japonês começou a se desvalorizar. Começou não, continuou se desvalorizando. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, era um gráfico de 15 minutos, o 160 está aqui em cima, o dia 10 está aqui atrás. Então, nesse período, do dia 10 de abril até o iniciozinho de maio, reparem que o Iene japonês, início de maio não, é o pico ali da especulação, do dia 10 de maio até o dia 28, são 18 dias, reparem que o Iene japonês, ele perdeu mais ou menos 5, 5,5% do seu valor. Se isso acontecesse com uma moeda emergente, com um real, peso mexicano, ninguém daria bola. Ah, isso é moeda emergente, amigo, você tem que estar preparado para a volatilidade, é um lixo de moeda, é um país eco lá. Isso aconteceu com uma moeda de um país desenvolvido, uma das maiores economias do mundo. o Iene japonês perder quase 6% do seu valor contra o dólar, o poder de compra contra o dólar, em poucos dias, do dia 10 até o dia 24, não, desculpa, 28, 28 de 2024, de abril de 24, em 18, isso é muita coisa. Até mesmo para o mercado emergente, nesse século 21, é bastante coisa. Se fosse no século passado, isso aqui era muito normal, seria pouco até a movimentação. A explicação para tudo isso é o Banco Central sofreu aí com a especulação do mercado e ele eventualmente precisou atuar. Então, aqui ele bateu 153, continua subindo, 154, 155, 158, e daí no dia seguinte, ele fechou aqui, abriu aqui e foi até 160. 160 foi o limite. Então, vejam que ele não passava de 152, porque aparentemente, segundo o BOJ, nós vamos atuar na moeda. Passou do 152, ninguém fez nada, o mercado corre atrás. Até onde conseguimos ir até o Banco Central japonês atuar na moeda? E a resposta é 160. Aparentemente, o novo patamar em que liga uma luz de alerta lá no BOJ é o 160. Acima disso, os caras vão intervir na moeda. Foi o que aconteceu recentemente, né? Então, eles atuaram na moeda, injetaram ali vários bilhões, se eu não me engano, mais de 20 bilhões de dólares para amenizar essa intervenção. Amenizar a intervenção, não. Amenizar a especulação em cima da moeda japonesa, mas muito disso aqui está influenciado por indicadores americanos também. Porque a intervenção aconteceu, se eu não me engano, em dois momentos. Naquele dia, que seria o dia 29 de abril, e logo depois, no dia 1º, interviram de novo. De lá para cá, o iene japonês continuou se valorizando, voltando para quase 152 dólares, porque no mercado americano foram divulgados dados que ajudaram a mudar um pouco a narrativa do no landing para soft landing. Ah, o FED vai cortar a taxa de juros. Ah, não, não, o FED não vai cortar a taxa de juros. Como eu já mencionei para vocês, acompanhar a política monetária americana é super importante para quem fala sobre câmbio. Tem que acompanhar câmbio. Tanto que esse gráfico aqui, vocês já conhecem quantas vezes eu já mostrei aqui no canal, nada mais é do que o quanto o mercado espera de cortes na taxa de juros pelo FED em 2024. Reparem que esse movimento de desvalorização do Iene tem uma certa relação com o que aconteceu no dia 10 de abril no mercado americano. Aqui vocês reparam, o mercado dizia FED vai cortar três vezes em 2024, 75 basis points, três cortes de 25 na taxa de juros. Em questão de um dia, caiu de três cortes para dois. Nossa, o FED não vai cortar o juros. Naturalmente, qual foi o movimento percebido no DXY? Não preciso nem lembrar para saber. Foi alta, né? Daqui ao dia 10. Foi alta. Então, o que aconteceu com os dados americanos, toda a interpretação e a narrativa criada em cima disso, colaborava com a valorização do dólar, porque acredito que nesse dia tenha sido divulgado algum dado de inflação americano. Acho que foi um dado de inflação. inflação muito alta, a FED não vai cortar o juro, o dólar permanece uma moeda muito forte perante outras moedas e com isso se valorizando contra essas outras. O Iene japonês que estava nesse patamar já pressionado abaixo de 152, foi o stop-in para o movimento de especulação. Ah, mas quem disser que o mercado fica especulando, o mercado especula um dia inteiro, todos os dias, não tem o que mudar. Era pior no passado quando tinha menos participantes do mercado e muito menos liquidez. Mercados é isso aí. É oportunidades para você ganhar dinheiro. Então é isso que explica a desvalorização do Iene japonês nessas últimas semanas e agora essa valorização do Iene, essa queda aqui, nada mais é que a valorização do Iene. Depois que dados mostram a economia lentamente, uma transição lenta da economia americana de no landing para soft landing. Uma economia em desaceleração, por mais que a inflação continue em um nível perigoso e os últimos dados comprovam justamente isso. Então é isso. Para o Iene japonês voltar a se valorizar, vamos lá para 145, 140 dólares, nós teríamos que ver o Fed cortando a taxa de juros. Antes disso acontecer, se os dados colaboram com o pivô do Fed, já ajudaria bastante para o Iene japonês. mas só o fato de o Fed já cortar a taxa de juros e o Banco Central japonês não fizer nada. Isso já geraria uma valorização do Iene japonês porque é normal que com a queda do juros americano, o dólar se desvalorize contra praticamente todas as moedas. Outra coisa, o Banco Central japonês sobe a taxa de juros. Poderia ajudar bastante a sua moeda, mas eles já falaram que não vão fazer isso. Que por enquanto é muito cedo para fazer isso. então a gente se tem um lado da moeda, se tem um lado dessa análise que é estático, que é o Banco Central japonês, não vai mudar a política monetária? Quais são as outras variáveis que são flexíveis que poderiam influenciar nesse ativo aqui? Ah, é o Banco Central americano. E quais são os dados que eu preciso acompanhar para entender o que o Banco Central americano vai fazer? Todos os dados que a gente acompanha no canal. Dados de atividade, principalmente os dados de mercado de trabalho e também os dados de inflação. Ok? Então aqui para tirar essa dúvida de muita gente, agradeço as perguntas tanto aí nas redes sociais, YouTube, Instagram e Twitter. Agradeço as perguntas, espero que tenham gostado, deixe o seu like, inscreva-se no canal. e aí e aí